Galera, o MrBeast, ele postou agora recentemente o primeiro vídeo longo dele no Twitter, no X Aquele tipo de vídeo que vocês já estão acostumados a ver dele no canal do YouTube, ok? Só que no X, ele fez mais de 1 milhão e 300 mil reais com esse vídeo em só uma semana Será que essa é a nova plataforma pra você postar seus vídeos? O X tá realmente monetizando muito melhor que o YouTube assim? Vem comigo pra gente analisar essa possível revolução no mercado, vamos lá Fala galera, Trunks, Peter aqui Galera, isso aqui pode ser simplesmente o início de uma nova era na internet, né? E presta muita atenção pra vocês pegarem essa onda, presta atenção agora Porque por muito tempo o YouTube dominou a internet O YouTube revolucionou a maneira como é que as pessoas consomem, como é que as pessoas compartilham conteúdo audiovisual Ou seja, o YouTube marcou uma nova era, né? Eu quero dizer que em questão de compartilhamento de vídeo online não existe nenhuma plataforma que se compare com o YouTube O YouTube é a maior plataforma de streaming do mundo Esquece Netflix Prime, esquece, é YouTube Principalmente em questão de vídeo longo, vídeo monetizável de verdade Porque você pode falar de TikTok, mas TikTok é vídeo curto e, pô, monetizável, não tem nem que se compara com o YouTube Só que agora que o Twitter, né? O X do Elon Musk também tá pagando bem por vídeos longos Muitos criadores de conteúdo vão começar a postar lá Tem uma nova onda vindo por aí E o primeiro a notar que o X tá pagando bem de verdade foi o MrBeast Vamos dar uma olhadinha no vídeo que ele postou Aí vocês estão vendo o vídeo padrão do MrBeast, do jeito que vocês conhecem mesmo, né? Muita grana sendo gastada no vídeo, uma superprodução Vários carros diferentes Olha, nessa cena aqui, ó, você vê um carro híbrido que mais parece uma lancha Agora aqui, ó, um carro que voa Então assim, ele vai subindo os valores dos carros pra você ficar cada vez mais curioso E na expectativa de ver o próximo carro E o título já deixa o gancho, né? Que ele ia do carro de um dólar até o carro de cem milhões de dólares Então desde o título ele já te compra pra você ficar ali até o final e ver qual carro é esse Cem milhões de dólares, o que ele faz com isso? Retém você no vídeo Quem me acompanha aqui sabe que retenção é a alma do negócio Tipo, é o core Clique em retenção Retenção o que que é? Quando você fica, o maior tempo que você fica no vídeo É o tempo que você fica no vídeo, né? Lógico que você precisa de mais tempo pro algoritmo te dar mais alcance E o MrBeast com esse título aí Com certeza ele conseguiu uma retenção muito grande Você começa vendo os carros, você quer ver os carros baratos sendo evoluídos ali e tal E você vai esperar até chegar ao final Quanto mais tempo, mais pessoas ficam do início ao fim Mais o algoritmo vai dando alcance Com certeza o Twitter faz da mesma forma que o YouTube, né? Mas enfim, vídeo padrão, MrBeast, alta qualidade E tem o fator inovador da coisa Tudo de novo que o MrBeast faz, bomba Viraliza tudo Então algo novo que ele fez Esse vídeo aí não é novo Ele postou no YouTube há quatro meses atrás Só que a novidade é o MrBeast postando o conteúdo dele no X Pela primeira vez Percebeu o que ele fez? Olha como bombou, galera Ó, se liga aqui no vídeo dele Se liga no engajamento No tamanho que é isso aqui No momento que eu tô gravando esse vídeo A gente tá vendo aqui junto, ó 59 mil reposts 5.300 retweets também com citações, né? 495 mil likes 25 mil bookmarks 171 milhões de visualizações É esse vídeo aqui Esse post dele Isso é engajamento Meteórico Absurdo Eu acho que o Iluman escolheu por isso aqui Falou assim Caramba Eu queria você no meu platform, hein? Ó, inclusive aqui O comentário dele aqui embaixo Só 100 milhões de views Damn Então é o seguinte Quando ele comentou isso Ele já tava em 100 milhões de views Agora que eu tô vendo isso aqui 171 milhões de visualizações É muito visualizações É um crescimento assim Meteórico Agora vamos ver o quanto O MrBeast ganhou de grana Só de postar esse vídeo antigo No X Ele pegou o vídeo antigo e postou no X Vamos ver quanto que ele ganhou de grana Aqui o post Deixa eu aumentar aqui, ó Pra gente ver junto aqui, ó Vamos ver, ó Beleza Aqui, ó Vamos ver Impressões 156 milhões de impressões Surreal, né? Engajamento Mais 5 milhões Grana 263 mil dólares MrBeast postou esse print, cara Ele tinha faturado aqui, nesse momento 263 mil dólares Vai dar quase 1 milhão e meio de reais Com o vídeo Que ele repostou Ele ganhou quase 1 milhão e meio de reais Aqui, ó Quando ele postou esse vídeo Ele fez 156 milhões de visualizações E ele tinha ganhado 263 mil dólares Agora ele fez 170 milhões de visualizações Deu uma crescida boa aí também, né? Bota aí mais uns 10% a mais Que ele ganhou aqui Então só nessa brincadeira Deu tempo que ele postou Pra eu gravar esse vídeo Que ele ganhou mais 10% Bota aí, editor Mais 10% a 263 mil Ou seja Mais 26 mil dólares Só nessa brincadeira Esse gapzinho Mais cento e poucos mil reais Ele tá ganhando dinheiro pra caramba, hein? Mas, Pedro O que é Impressions Engagement? Vamos lá Impressões é basicamente Views Não é limitado por pessoa Se você viu o post do MrBeast 10 vezes Então o MrBeast ganhou 10 impressões diferentes Já o engajamento é o número total de vezes Que as pessoas interagiram com a postagem Tipo cliques em qualquer lugar da postagem Retweet, respostas Seguir, curtidas Links, cards, hashtags Mídia incorporada Nome do usuário Foto de perfil Expansão de postagem Tudo isso Qualquer clique Que derem algo que esteja dentro do post Conta pro engajamento E aí, como o MrBeast tava tendo muitas views E muito engajamento Faz sentido que os patrocinadores tenham crescido Olha O próprio MrBeast falou o seguinte Abre aspas Meu primeiro vídeo no X ganhou mais de 250 mil dólares Mas é um pouco fachada Os anunciantes perceberam a atenção que o vídeo estava recebendo E compraram anúncios em meu vídeo Eu acho E portanto minha receita por visualização É provavelmente maior do que você experienciaria Fecha aspas Deixa eu primeiro explicar pra você o que é CPM e RPM Acho que quem me acompanha mais tempo sabe Mas eu vou dar um contexto CPM é o custo por mil RPM é a receita por mil Custo por mil significa que é quanto você recebe De um anunciante a cada mil views que você tem No teu vídeo, ok? Então você tá ganhando por CPM ali Ou quantas views teu post tem Se o seu vídeo ou seu post tem 10 mil Você ganhou 10 CPMs Mas não significa que todas as CPMs que você tem Estão sendo pagas Eu, por exemplo, posso chegar pra você e falar o seguinte Olha, eu quero chegar e comprar mil views seus Uma CPM sua Toma aqui, um dólar pra você E aí você teve 10 mil views Ah, Peter, os outros anunciantes vão comprar As outras nove Não, pode ser que não Pode ser que você só tenha em 10 mil views Uma CPM comprada Entendeu? Só mil views comprados RPM, sim RPM é realmente quanto você ganhou nas 10 mil Então nesse caso significa que em 10 mil Se você só ganhou um dólar O teu RPM não é de um dólar Como seria o CPM CPM é de um dólar É um dólar a cada mil RPM é 0,1 Cent a cada mil É o que você realmente tá ganhando Porque parte do seu inventário não tá sendo preenchido Não é complicado, é simples de entender Mas voltando pro X Supondo que o Mr. Beast esteja certo E que o AdSense dele no X Esteja inflado, ok? Ainda assim ele deixou de fora um detalhe muito importante Praticamente ninguém produz conteúdo pro X ainda, galera Ninguém Praticamente ninguém tá produzindo pro X Eles postam lá Mas produzir conteúdo inédito não Não nesse modelo do YouTube, ok? O X é herança do Twitter Então as pessoas postam vídeos do momento Notícias, acontecimentos, flagras O que tá quente ali na hora Poucas pessoas postam vídeos com conteúdo Conteúdo mesmo Entretenimento, aulas, etc Feitas pro Twitter O que significa que nesse momento a concorrência é baixa E você tem oportunidade de crescer muito lá dentro Aquela parada Quem chega cedo na fonte Bebe água limpa, entende? Nesse momento a água tá limpa no Twitter A gente já tem que ver como é que vai funcionar o algoritmo Pra entrega desses vídeos longos no YouTube Porque o Twitter sempre foi uma rede social de momento É uma plataforma que entrega o que tá rolando no momento Mas pode ser que pra esses vídeos longos O Elon Musk queira que tenha um algoritmo Distribuindo vídeos atemporais e tudo mais Pra realmente disputar com o YouTube Porque senão o vídeo do MrBeat já parou de funcionar Ninguém mais tá querendo ver Porque é assim que funciona nesse momento O algoritmo do Twitter Eu posso passar pra vocês um pouquinho do panorama Que eu experiencio dentro do Twitter Sim, eu sou monetizado dentro do Twitter Se bobear foi um dos primeiros brasileiros A serem monetizados ali dentro Micharia total É micharia, micharia braba, ok? Assim, você recebe bem pouquinho Pelo que você faz ali dentro Talvez um pouco maior do que o Shorts Do que o TikTok Mas muito menos do que o YouTube Muito menos Não dá pra comparar E assim, esse caso do MrBeat Foi totalmente fora da curva Porque é exatamente o que ele falou Todo mundo prestando atenção no vídeo dele Ele teve muita visualização, tá? Mas ele teve 170 milhões de visualizações O CPM do YouTube é muito maior Se ele tivesse postado esse vídeo no YouTube Ele teria feito mais Faturado mais do que 260 mil dólares Não tenho nem dúvida disso Se você botar aí um CPM de, sei lá 5 dólares Pode botar Bota 5 Vamos botar 10 dólares Que fica fácil de fazer 170 milhões de visualizações Ele teria feito 1.700.000 dólares Com o vídeo Diminui pela metade isso aí Eu não vou nem escobiçar esse número com vocês Mas é muito mais do que os 263 mil dólares Eu ainda acho que com certeza O teu tempo vale mais a pena No YouTube, ok? Se você tiver que dedicar seu tempo Pra criação de vídeo Dedica pro YouTube Mas Eu sempre digo Clona teu vídeo Se você puder Pega o seu vídeo Corta o iniciozinho Enfim, né? Pra ficar bem direto ao ponto Porque Instagram ainda é uma rede rápida Não é? Rede que a pessoa perde tempo assistindo vídeo E aí você posta lá no Twitter Posta no Instagram Posta no Facebook Posta no Twitter também Que mal vai te fazer Além de crescer A tua marca A tua conta Você tem que fazer isso, né? Porque aí você pode trabalhar O cross-plataforma Você leva a gente de uma rede pra outra Vocês sabem que eu trabalho aqui no YouTube Há bastante tempo Tenho milhares de alunos Dentro dessa plataforma aqui Ensinando A cada um deles A entender esse processo do YouTube E presta atenção Dia 31 de janeiro agora Eu vou oferecer pra vocês Uma condição ultra especial Pro meu melhor produto de YouTube Que tem no mercado Uma condição que não vai ter nunca mais Vai aparecer agora No dia 31 E depois vai sair do mercado Não perde essa chance Ok? Não perde essa chance Toca aqui embaixo Pra você garantir tua vaga Vai ser uma live Onde eu vou mostrar pra vocês o produto E vocês vão ter a chance De adquirir esse produto Por um valor que Vocês vão falar assim Impossível não adquirir Ok? Então não perde essa chance Toca aqui embaixo E eu espero você na live Do dia 31 Obrigado por esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Sempre dando dicas pra vocês Do que fazerem Pra conseguir monetizar Cada vez mais na internet Dentro das redes sociais Então se inscreve no canal Com o sininho Porque aqui Vou ser o protagonista Obrigado de coração Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau